A gente conversou com algumas pessoas, a nossa equipe foi ver o impacto no bolso de muita gente. Sem o transporte, muita gente pagou três vezes mais do que paga normalmente com o nosso transporte coletivo. Vamos ver aí essa matemática? Colocando no papel, nesses dez dias de greve no transporte coletivo, o Antônio Marcos já gastou cerca de 200 reais para chegar ao trabalho, entre ônibus alternativo e transporte por aplicativo. Um dinheiro que ele poderia usar para pagar as despesas da casa, como conta de energia e alimentação. É um dinheiro que a gente faz uma economia para a gente comprar o arroz, comprar o feijão, comprar uma carne, comprar um frango, porque não está fácil para ninguém. A inflação da economia não está fácil. Então isso, de qualquer forma, atinge. E quando tem uma greve, principalmente no transporte público, atinge toda a categoria. Não só do cobrador, não só dos motoristas que eles estão lutando por um direito deles, mas toda uma gama da sociedade sofre. E para tentar economizar, desde o início da greve, o filho mais velho do Antônio, que está cursando o ensino médio, deixou de ir à escola. Se o filho estivesse frequentando as aulas, o gasto com as passagens chegaria a mais de 300 reais. Durante esses 10 dias ele está em casa, porque se eu fosse mandar ele, eu estava desemboçando em torno de 80 reais durante esses 10 dias. Então assim, foge do meu orçamento, eu sou uma pessoa assalariada. E aí a gente faz um orçamento administrativo mensal. Água, luz, o gás também, que está exorbitante. O gás de 120 reais a 125 reais. Então tudo isso a gente bota na ponta do lápis. Então a gente guardou a economia para isso, para essa urgência, para a gente fazer uma reforma em casa e tudo. Mas infelizmente eu tive que mexer nele. Quem também tem sentido as dificuldades é a Thaís, que precisa pagar mais caro nos aplicativos para chegar ao trabalho. Ela já gastou mais de 200 reais nesses dias. Com a falta do transporte público de Terezina, a gente tem que recorrer a aplicativos. E muitas vezes os preços são muito elevados, é desproporcional o que recebemos no final do mês. E fica bem apertada a situação, porque a gente tem que trabalhar e ao mesmo tempo tem a falta do ônibus, tem um aplicativo que cobra muito caro. E além de que para quem colocou o passe na carteira, recarregou o passe, e aí destinou aquele dinheiro para o transporte público, e no final teve essa greve. Então está bem complicado. Já o Felipe trabalha como vendedor nesta loja, no centro da cidade. Ele mora na região da Santa Maria, e a maior dificuldade tem sido a demora no transporte alternativo. É a questão da demora, é a questão do transporte mesmo em questão de lotação, também é bem difícil a gente entrar, porque dependendo de cadastrado, a lotação se torna maior. Muita demanda, muitas pessoas querendo ir para a escola, para o trabalho, e geralmente a maioria ainda não consegue chegar dentro do horário. Dez dias da greve no transporte público, e o que a gente percebe é que no centro de Teresina é uma baixa movimentação. Enquanto o teresinense precisa pagar mais caro para chegar ao trabalho, os lojistas têm sentido as vendas caírem consideravelmente, principalmente nesse mês de março, período importante para o comércio com o mês do consumidor. As quedas nas vendas já chegam a 50%. O comércio está vivendo uma situação caótica na cidade inteira, as pessoas não estão conseguindo ir e vir para as lojas, os funcionários estressados, chegando atrasados, as empresas têm que fechar mais cedo, e uma queda de mais de 50% nas vendas, deixando de gerar emprego, deixando de gerar rendas, o Estado deixando de recolher, o município deixando de recolher. A Prefeitura precisa resolver esse problema o quanto antes, antes que empresas fechem, mais pessoas fiquem desempregadas por causa dos ônibus. Gente, sai caro realmente essa greve. Sai caro para todo mundo, ninguém ganha, né? Ninguém ganha, é um tumulto. Muda a vida das pessoas, muda a rotina da cidade. Tomara que realmente, depois da assinatura dessa convenção coletiva, a gente tenha oficialmente, e é que a gente viu na reportagem, oficialmente o anúncio. Acabou a greve de motoristas e cobradores. Vida que segue.